Item 31, processo 48.500, 14.06.2011, 66. Recurso administrativo interposto pela empresa Triunfo, participações e investimentos S.A. Em face do despacho 2.315 de 2012 da SGH, que não concedeu a prorrogação do prazo para a elaboração do projeto básico da PCH, retirinho, revogou o despacho 1.851 de 2011 e transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do referido projeto básico. Diretor, relator original, doutor Romeu D. Zé Chufina, e agora relator do voto vista, o diretor André Peptoni. Srs. Diretores, é mais um voto vista, o terceiro que traga aqui nessa sessão, e devido à ordem que foi adotada, acabou sendo desencadeado um atrás do outro. Vamos lá. Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Triunfo, participações e investimentos em face do despacho 2.315 de 2012, emitido pela SGH, que não concedeu prorrogação de prazo para a elaboração do projeto básico da PCH, retirinho, revogou o despacho 1.851 de 2011 e transferiu à condição de inativo o registro para a realização do referido projeto básico. Na sessão plenária de 6 de novembro de 2012, quando realizada a 42ª reunião pública ordinária dessa diretoria colegiada, iniciou-se o exame do feito, ocasião em que o diretor Romeu voltou por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, mantendo íntegro o despacho 2.315 de 2012 da SGH. E da fundamentação adotada pelo relator, a gente extrai alguns excertos que eu cito no voto. Haja vista que encontra-se sob minha relatoria, encontrava-se sob minha relatoria o processo 48500001404, no qual pendia de análise e decisão de assuntos similares envolvendo a mesma empresa, entendi por bem pedi vista dos autos para melhor exame. De início, destaca-se que a realização dos estudos de projeto básico para a construção de usina hidrelétrica enfrenta uma série de condições de contorno que estão incluídas no prazo de 14 meses definido da Resolução 412-2010, o tal prazo que foi objeto de discussão na deliberação anterior. O artigo 3º, parágrafo 4º dessa resolução, estabelece o caso possível de prorrogação de prazo, que seria os casos onde se identificado caso fortuito, força maior ou ato do poder público. Para a caracterização do caso fortuito ou de força maior, é necessário a verificação de fato ou ocorrência imprevisível e de difícil previsão, que gera um ou mais efeitos ou consequências inevitáveis. No caso dos autos, é exigida a imprevisibilidade do evento, levando à impossibilidade da interessada de evitar ou impedir o atraso na elaboração do projeto como o qual se comprometeu. Ocorre que, após exames dos autos, entendo que a recorrente não apresentou qualquer ato ou fato que enseja a concessão de prorrogação de prazo para a entrega do projeto básico, pois os argumentos apresentados não caracterizam o caso fortuito ou força maior, mas, ao contrário, são condições que podem e devem ser enfrentadas pelos interessados na elaboração de estudos de inventário, viabilidade ou projeto básico de empreendimentos hidrelétricos. Com efeito, a necessidade de deslocamento do eixo do empreendimento em aproximadamente 7 km foi identificada ainda não na fase de revisão de estudo de inventário, fato, portanto, já amplamente conhecido pela recorrente. Da mesma forma, a existência de resquício de mata atlântica na região de implantação do eixo e do reservatório não pode ser considerado fato imprevisível, difícil previsão, sobretudo quando se verifica que a própria recorrente foi responsável pela elaboração da revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Verde, momento em que foi alterada a localização do eixo do aproveitamento. Ou seja, deslocou-se esse eixo em 7 km em função da revisão do inventário. E quem fez a revisão do inventário foi o próprio agente que está desenvolvendo aqui o projeto básico. Então, ninguém melhor que ele tinha as informações a respeito do sítio em que estava estudando e que poderia, desde o inventário, identificar que aquela região era de mata atlântica. Acresce-se que, ao solicitar o registro ativo para a elaboração do projeto básico, a recorrente apresentou o relatório de reconhecimento do local do aproveitamento, no qual, inclusive, já constou foto idêntica à utilizada no recurso para demonstrar a existência de resquício de mata atlântica numa demonstração cabal de que o fato já era conhecido ou previsível. Verifica-se ainda que a recorrente solicitou o tratamento isonômico ao dado em recentes decisões da diretoria colegiada, em que, comprovado o atendimento ao interesse público, foram prorrogados os prazos para apresentação de estudos de inventário de projeto básico. A esse respeito, verifico que os casos apresentados pela recorrente não se assemelham ao caso em análise, conforme, aliás, já demonstrado pela SGH na nota técnica 404-2012, cuja fundamentação adota. Pelo exposto, não vejo como discordado o voto proferido pelo relator, que foi o diretor Romeu, e, portanto, também voto por conhecer do recurso interposto pela Triunfo Participações e Investimentos S.A. no mérito, negar-lhe o provimento para a manutenção do despacho 2315 da SGH, que não concedeu a prorrogação de prazos para a elaboração do projeto básico da PCH Retirinho, e revogou o despacho 1851 de 2011, e transferiu para a condição de nativo o registro para a realização do referido projeto básico. Aqui, senhores diretores, também naquela sessão, teve um fato aqui que me convenceu a pedir vista dos autos, foi o seguinte, quando surgiu aqui da tribuna o argumento da Mata Atlântica, que também foi adotado no voto do relator, eu lembro que, na época, assessorava o diretor Senna, onde, naquela ocasião, se apreciava, se não me engano, eram três ou quatro os empreendimentos localizados no Rio de Janeiro de uma determinada empresa, em que o argumento era justamente esse, problemas por ter identificado Mata Atlântica. Mas, na Vistas, eu tive a possibilidade de aprofundar a matéria, e o que acontece é o seguinte, naquele caso das usinas do Rio de Janeiro, de fato, ela estava sendo construída em área de Mata Atlântica, e durante o período do registro já concedido, o desenvolvimento do projeto, foi editado um... Era uma lei, não foi nem decreto, foi uma lei pelo governo federal, exigindo procedimentos adicionais de estudo em região de Mata Atlântica. Então, veja, o empreendedor não havia como se comprometer com o prazo, ele se comprometeu com o prazo, e durante a execução do projeto surgiu uma lei mudando a rotina de estudos, e ele precisava de mais prazos para executar os estudos, o que parecia adequado prorrogar. Nesse caso, não. A Mata Atlântica já estava presente, já foi identificada no estudo de inventário realizado pelo próprio agente, e, diferente do caso lá do Rio de Janeiro, essa lei já estava editada, então a gente já tinha conhecimento dos estudos que tinham que ser feitos. Então, diante disso, acompanho o relator. E discussão? Em votação, o doutor Romeu, então, agora que fez o voto visto, vai concordar com o seu voto e vai mudar de posição. Não muda. Nesse caso, eu acompanho o meu voto. Eu acompanho o voto do relator. Eu acompanho o voto dos dois, então. Doutor Romeu, decidiu por conhecer o deco e o interposto pelo Triunfo, participações e investimentos no meio negado e provimento para manutenção do despacho de 2013 e 15 de 2012, emitido pela SGH, que não concedeu a prorrogação do prazo para a aprovação do projeto básico do PSH, retirinho, reivogou o despacho de 2015 e 2015 e 2011, transferiu para a condição de nativo, registro para a redução do referido do projeto básico.